Gente, eu não tenho que ficar dando explicação para a amante, não. Amante aqui nesse canal é o meu cuidado, não existir, porque eu não dou moral. Se eu for dar moral, ah, não. Aí o que acontece, né? Gente, a gente que somos informante, passa-se informação para as pessoas, tipo eu, as outras pessoas que tem aí, os outros youtubers que temos aí. Gente, nós não temos culpa de casamento de ninguém. Nós não temos culpa de amante ficar com o Zezé. Nós não temos culpa. Nós somos tanto vítimas como a Zilu, tá? Nós somos vítimas também dessa amante, tá? Porque a gente está aqui em defesa da Zilu, em defesa das mulheres. Eu ponho a Zilu, gente, assim, minha rainha, né? Porque a gente viu, gente, que ela foi certa, fez tudo na vida, queria a família dela. Ela esqueceu dela mesmo para viver para o marido, para viver para os filhos, né? Essa mulher é guerreira, essa mulher foi maltratada, foi humilhada, foi trocada por uma qualquer, gente. Olha, então, eu e os youtubers aqui do Brasil não temos culpa, gente, dela, mas o Zezé ficar se amassando, não, de um querer o outro, não. Nós estamos só falando aquilo que é, viu, gente? Nós estamos só falando aquilo que é. Tem que parar com esse negócio de ficar xingando um, xingando o outro, porque nós não temos culpa. Nós que foi, na hora que eles fomos ficar juntos, nós estávamos lá. Nós que quisermos tudo que foi fazer, nós estávamos lá. Ninguém estava lá, gente, nem nós, nem a Zilu. Nós fomos traídos também, porque nós gostávamos do casal, Zilu e Zezé, né? Nós também fomos traídos, nós é vítima também, gente. É por isso que nós ficamos falando. Porque tem cabimento a pessoa ter dinheiro, mas viver a vida inteira, levando o nome de destruidora de lar, nome de amante. Ela para sempre vai ser amante, ela para sempre vai ser destruidora de lar. E para sempre vai ter quem comenta. Porque um morre, o informante, às vezes acontece de morrer, outro vem e continua, o outro para, pode parar, né? Porque não quer mais, outro vem e continua. Nós, gente, somos vítimas. Nós que falamos, somos vítimas quanto tanto a Zilu. Somos vítimas. Porque nós não quer nem saber, né? A gente fica na cabeça, no nosso coração, a situação que a Zilu ficou, gente. Né? Ele tem que aguentar e ela tem que aguentar. A pessoa, quando faz as coisas na vida errada, ele tem que ser punido. Né? Mas isso aí é grave. Ele tem que ser punido e ela também por essa da vida, porque isso aí é grave, gente. O que a Zilu fez para esse cara, gente? A Zilu foi vender roupa lingerie para encher o rabo desse Zezé, do Luciano, dos filhos, para depois a mulher ser jogada fora por causa de um amante? Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, não me pede outra coisa, não. Porque eu não aceito essa situação. Eu não aceito essa bagaceira, essa traição. Esse cara foi o Judas. Esse Zezé traiu a esposa. Eu acho graça. Ninguém tem direito de viver com quem não gosta, não, sou? É o que eu recebo aqui no comentário. Ele não pode ficar com quem não gosta, não, sou? É, não pode ficar com quem não gosta, não. Só pode ficar, até ficar rico, né? E depois o pé na Zilu, na palhaça idiota, não é mesmo? Eu entendi o que vocês querem dizer. Ninguém é obrigado a ficar junto com ninguém depois que fica rico, milionário, que aí vai gastar o dinheiro com a amante, porque a amante não quer homem sem dinheiro, não. A amante não quer homem pobre, não. A amante quer homem famoso, rico, viu? Aí vocês têm que olhar para a bunda de vocês, vocês param de sentar em cima do rabo de vocês e ficar falando mal da vida dos outros, nem limpando o rabo direito, vocês não estão. Tanto que vocês ficarem levando o celular para o banheiro, cuidado com a contaminação, porque está lá em cima do vaso, lá, e fica lá no celular, lá, sendo cumpre diamantes, tá? Sendo cumpre diamantes e querendo ficar do lado diamante. Vocês podem ficar, porque nesse mundo só tem gente, tem muita gente que não presta, tem muita gente que não vale nada, assim como vocês. Por que ele não largou da Zilu? Porque se ele falou, eu casei com ela porque ela estava grávida, tá? Casou com ela que ela estava grávida? Era só pegar e separar. Passou um ano, mais ou menos, separa e continua dando pensão para a menina. Não, mas esse cretino foi esperar a Zilu ter três filhos, né? Porque até na engravidar da Vanessa, depois da Camila, tudo bem. Aí sabe o que ele falou para a Zilu? Porque queria ter um filho homem. É? É a sua tiazinha desocupada? Escuta esse aqui, ó. Toma lá, toma lá, ó. Ele falou para a Zilu assim, Ah, eu quero ter um filho homem. A Zilu! Porque a Zilu, gente, a Zilu fazia tudo para esse Zezé, gente. Gente do céu! A Zilu vivia para esse homem e para os filhos, gente. A Zilu, por isso que eu tenho raiva, por isso que muita gente tem raiva dele, dessa amante, gente. Porque a Zilu foi um mulherão do lado dele, meu Deus do céu. A Zilu fez tudo de bom para esse cara e as caras fez isso que ele fez com sua mulher, gente. A Zilu pegou e falou assim, Eu vou te dar esse filho homem. Zilu já era ligada. Zilu teve as duas meninas, ligou para não ter mais filhos. Ele fez a Zilu desligar, né? Aliás, não fez. A Zilu para dar o filho para ele, ela desligou, foi fazer tratamento e veio o Igor. Ela deu um filho para ele, que ele tanto sonhava, né? E aí, ela pegou e deu esse filho para ele. Gente, ele não agradecia nada que a Zilu fazia para ele. Tudo a Zilu fazia para ele. Aí, o que aconteceu? Não largou da Zilu depois que arrumou a Vanessa? Aí, ficou pretendendo ficar rico ao lado da Zilu. Porque você sabe por que ele tem as coisas hoje? Que ele é cantor aqui. Por causa da Zilu. Porque ele falou que ia parar de cantar para ir trabalhar, que os filhos estavam passando fome. Zilu falou, não, eu seguro as pontas que você vai cantar assim. Pode deixar que eu seguro as pontas. Para hoje, esse cachaceiro, né? É pegar e ficar com essa amante aí para baixo, para cima, com essa cara lerda aí. As custas da Zilu. Você não tem ramoço, não, Zezé?